Um bichinho de estimação é tudo de bom, mas cuidar envolve gastos. E quando o assunto é castração, tem tutor que aceita só se não tiver que pagar pelo procedimento. Ao contrário do que a maioria de nós acredita, os cães e gatos, eles não têm relação por causa do prazer. Esse é um instinto animal. Essas relações, elas acontecem como uma forma de procriação. Só que isso precisa ser controlado. E se esse controle não for feito da forma correta, isso acaba virando um problema para nós e principalmente para os bichinhos. A castração evita a procriação descontrolada e com isso os maus tratos e abandono dos animais. Segundo o levantamento da ONG Amparo Animal, entre junho de 2020 e fevereiro desse ano, houve um aumento de 60% no número de abandono de animais de estimação em todo o Brasil. Infelizmente, todos os dias são abandonados milhares de animais nas ruas e eles não conseguem se virar sozinhos. Além de ser crime, o abandono de animais. Lembrando que a gente hoje tem uma penalidade mais rígida para quem for pego abandonando seus animais. Pauliane faz parte da Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal da UAB Goiás. Segundo ela, já existe até uma lei que incentiva a castração animal. Quem castra seus animais, eu falo que é um ato de amor e de compaixão pelos animais. E infelizmente, a única forma de combater e de diminuir essa superpopulação de animais é com a castração. O procedimento é rápido e não faz mal aos bichinhos. Ao contrário, ajuda a evitar várias doenças. É uma cirurgia minimamente vaziva. Hoje a gente faz a sutura com um ou dois pontos na superfície só. E só tem benefícios ao animal. Vai evitar os constrangimentos de ficar subindo na perna de visitas, demarcando território, câncer nos testículos. E nas fêmeas a mesma coisa. Reprodução indesejável e uma série de fatores que pode melhorar. Vinícius faz parte de um projeto que torna a castração animal mais acessível. É um projeto que a gente faz para a população de baixa renda. A gente vem castrando desde 2015, já castramos em torno de 22 mil animais. O que evita de ter o abandono de animais nas ruas e as reproduções indesejáveis. Quanto mais cedo for feita a castração, melhor para o bichinho. A castração é realmente um ato de amor e responsabilidade. E quem tiver qualquer dúvida pode nos procurar através do Instagram. que nós teremos a enorme satisfação de poder orientar, né? Nossa frase lema é quem ama castra.